Fala Cloca, tudo bem? Bora pra mais um vídeo de um relógio da Oslo. Olha só, quem tá trazendo esse relógio aqui é a própria Oriente, né, que distribui esses relógios. Deixa eu tirar aqui dentro, mostrar a caixinha. A caixinha é bem legal, aquela caixinha mais comprida, bonita. Esse relógio, ó, aqui embaixo tem umas fiscações aqui, tem desenho de um relógio aqui. E aqui dentro tem esse negócio onde fica a garantia, o nosso certificado de garantia da Oslo. E aqui, o manual de instruções e também os termos de garantia. Deixa eu colocar aqui de volta e bora ver o relógio, que é o que você quer ver mesmo, né? Olha só, tá travado aqui. É um relógio mais simplista. Ele não é muito complexo, até porque é um relógio bem fino, um relógio ultra-slinho. Daqui a pouco eu vou colocar ele no braço, pra você ver como é que ele fica, tá? Mas olha só, bonito. Relógio bonito. Aqui tá com adesivo, né, então ele na cor dourada, fundo azul. Deixa eu dar um zoom aqui, se eu consigo enxergar os detalhes. O fundo dele é reto, esse fundo azul. Aí tem a marcação das horas e a data aqui. E os segundos dele giram aqui. Pulseira dele. Pulseira de couro. Aqui eu tenho fundo de pressão, só que ele é todo em aço inoxidável, funcionamento de bateria. E ele fala aqui, né, 30 metros de resistência à água com cristal safira. Então aqui o visor dele é de cristal safira. Tem até um vídeo bem interessante que eu mostrei aqui como você faz pra descobrir se um relógio, né, ele é visor cristal mineral ou cristal safira com água. É bem legal, dá uma olhadinha lá depois. Olha só. Bonito esse relógio. Ultra-slinho. Colocar ele no braço agora pra você ver como é que fica. E você decidir se você usaria ou não usaria. Olha só, dá uma olhada como é que ele fica. Você sabe que meu pulso é mais fino. Mas olha como que ele é slim esse relógio. Bonito. Eu gosto desse estilo de relógio. Agora eu quero saber de você. Você, Clocker, usaria ou não usaria? Coloque nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo também que é muito importante pra gente. E vai aparecer vídeos aí na sequência pra você continuar maratonando aqui o canal da VixClock. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.